Coração a dente, mas cabeça fria Vamos começar esse jogo Eu juro pelo meu mestre, não vou perder Você vai ver o melhor da capoeira Coração a dente, mas cabeça fria Parece que você continua impiedosa como sempre Hora de fazer valer a pena Os ventos da vitória estão a nosso favor Esse é o seu último jogo Ninguém me segura Você terá outra chance, como eu tive Você não tem pelo que se lamentar Vamos superar nossos passados, juntos Eu não quero vingança, quero um futuro melhor Final round Faz como meu mestre me ensinou Sinta o ritmo da terra, faça parte da terra Nada supera a capoeira Eu vou fazer você ouvir a voz da razão agora Você ganha Para seguir em frente, é preciso aceitar o passado É o jogo para você Parece que você continua impiedosa como sempre Final round Final round Fight You win Looks like you're still too soft Você vai ver o melhor da capoeira You win Você vai ver o melhor da capoeira You win Ninguém me segura Ninguém me segura Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Coração ardente Coração ardente Mas cabeça fria You win Ninguém me segura Coração ardente Mas cabeça fria Eu juro pelo meu mestre Não vou perder You win Ninguém me segura Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Coração a dente, mas cabeça fria.